Salve meus maravilhinhos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal Dessa vez aí o mercado atualizou mais uma vez aí com 4 novas cartas Eu vou estar falando dessas cartas e elas são muito boas Eu andei analisando ela aqui e eu acredito que talvez algumas delas entrem aí pra deck de meta Então como tá vindo o campeonato mundial aí, a Konami ela tá injetando muitas cartas boas aí Pra gente poder tá fazendo decks novos, o que é que vocês estão achando? Cara, eu achei maravilhinho, eu só sinto uma pena realmente Quando eu abrir meu jogo eu não tenho nenhuma dessas cartas no meu mercado Que eu puder já comprar e querer fazer um deck pra vocês o mais rapidamente As cartas elas estão muito OP, não se preocupe que eu vou estar mostrando a vocês agora Vou estar dando minha opinião sobre ela Gostaria de pedir o like de vocês pra gente chegar nos mil likes E também se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aí e se inscreve, beleza? Então vamos lá, essas aqui são as novas cartas A primeira carta é uma carta ultra rara, beleza? Por incrível que pareça, eu gostei mais das cartas super raras que é da ultra rara Essa carta aqui, ela é uma carta de dragão Ela vai servir pra nosso deck de dragão Ela é uma carta boa, mas ainda não é a carta que eu almejo aí Achar que tem um potencial muito grande Essa carta ela tem 4 estrelas, ela é fácil abaixar e o efeito dela é o seguinte Você pode enviar um monstro do tipo dragão da sua mão para o cemitério Esse card ganha 300 de ataque Quando esse card que você controla for enviado para o seu cemitério por efeito de um card do oponente Você pode escolher um monstro normal do tipo dragão no seu cemitério de qualquer duelista E invocar o álbum por invocação especial Como ele tá falando aqui Quando esse card que você controla foi enviado para o cemitério por efeito de um card do oponente Então quer dizer que pode ser uma ordem de carga, pode ser um efeito de um card de monstro Qualquer efeito Não pode ser por batalha, beleza? É por efeito Então a gente vai poder trazer um card de dragão que a gente enviou lá para o nosso cemitério Ou que tenha no cemitério dele para o nosso campo Então aí para o deck de arpia Para vários tipos de deck aí Que os carinha usam contra a gente Essa carta aí vai se sair bem, beleza? Ah, Fábio, mas porque deck de arpia Se o deck dá arpia A arpia ela destrói as cartas mágicas, não os monstros Porque geralmente deck de arpia hoje em dia a galera tá usando com ordem de carga Então se o cara usa a ordem de carga para destruir esse monstro Você vai conseguir pegar o monstro que você tributou Jogou fora lá do seu cemitério o dragão Para cá para o campo, beleza? Então esse deck aí é um deck bastante anti-meta Para a galerinha que tá usando muita ordem de carga aí Com o deck agora da arpia Com o deck agora da venus Então ele vai servir, ele vai ser útil Espero que a maioria use aí Eu acredito que eu vá usar em algum deck aí E vou estar trazendo deck diferenciais para vocês Depois temos aqui Vamos lá, vamos ver o próximo O próximo eu gostei Esse monstrinho aqui, ele tem 8 estrelas Sim, é complicado? É Mas olha isso, cara Seu oponente não pode ativar a carta de magia rápida A carta de magia rápida O controle tá nele Ordem de carga aí tá nele Meio fechado Então tem muitas cartas mágicas OP aí Que são rápidas Que esse monstro aí, invasor da estrela Não deixa o oponente ativar Tudo bem que ele é 8 estrelas Mas a gente já viu que não há dificuldade Para colocar muito monstro estrela 8 estrelas no campo A gente tem nosso jeitinho A gente tem como fazer isso E quando esse monstro for para o campo Nossa, cara Coitadinho do adversário, beleza? Ele ainda vai poder usar um tufão? Vai Vai poder usar uma parede espelhada? Vai Vai, o metalmorph vai Mas essas duas cartas aí Que eu considero a mais importante Que é um controle E uma ordem de carga Ele vai ficar indefeso Até mesmo um meio fechado Que são cartas de magia rápida Então esse deck Que vocês estão vendo aqui Eu tô muito curioso Para fazer um deck com ele Essa carta que vocês estão vendo Eu tô muito curioso Para fazer um deck com ela, rapaz Eu tô muito curioso mesmo Ela é uma carta super rara Trevas e demônio, beleza? Então vamos lá Vamos ver a nossa próxima carta aqui É uma carta super rara De mago Luz Tem 2, 4, 6 estrela Neutralize o efeito De um card de monstro Que alveja esse card Então se algum monstro aí De efeito Selecionar esse card Você vai neutralizar O efeito daquele monstro Então Ela também é uma carta muito boa Ela tem 2.400 de ataque Ela é uma carta forte É 6 estrela 6 estrela é um pouco mais fácil De você colocar De 8 e 7 estrela Porque você só precisa De um tributo Geralmente Um controle pode te ajudar Com isso Algumas cartas Como uma carta que eu postei Vou postar no vídeo amanhã Que vocês vão ver Que a florzinha aí Ela também pode ajudar Com isso Troca de alma Pode ajudar com isso Então uma carta aí Que possivelmente A gente também vai estar fazendo o deck Eu estou amando O que a Konami está fazendo Ah, e o detalhe Essa carta super rara aqui O ataque dela É de 2.900 Com a defesa de 2.500 Então o ataque dela É quase parecido Ao ataque de um dragão Então imagina Ela tem um ataque Bem gigantesco Com um efeito Cara Muito show de bola Eu amei essa carta Beleza? Depois temos aqui O Cão Cão de nação Ouri Tchurresol Eu não sei pronunciar Essa bagaça Mas vamos lá O Cão Cão de nação É um demônio Efeito Trevas 3 estrela O que é que ele faz? Quando esse carto For enviado do campo Para o cemitério Adicione o monstro Do tipo demônio Aquele Ele vai combar Com aquele monstro Sacou? Adicione o monstro Do tipo demônio De 8 níveis De 8 estrelas Do seu deck A sua mão Esse efeito Do cão Só pode ser usado Uma vez por turno Então ele é o que comba Com aquela carta Mas presta atenção Ele só vai combar Só vai funcionar Quando ele vai do campo Para o cemitério Então você não pode Jogar ele da sua mão Ou do deck Para o cemitério Você tem que colocar ele No campo E do campo Pode jogar para o cemitério Não importa Se for por efeito De carta Se for em batalha Não especifica Então toda vez que esse monstro Vai do campo Para o cemitério Você vai conseguir Colocar o nosso Brinquedinho aqui Que a gente vai utilizar Invasor das Trevas No campo Então eu quero muito Fazer esse deck aqui Primeiro aqui De demônio Beleza? Com essa carta Sim, vamos fazer um deck Com esse dragão Sim, o deck de dragão Está ficando muito OP Já tem gente Utilizando aí no meta Do deck de dragão Não, utilizando no meta Desculpa Utilizando para pegar Rei dos jogos O deck de dragão Lá com Kaibamen Já tem muita gente Pegando o rei dos jogos Com ele E o deck do mago Aí funciona também A gente já trouxe O deck do mago E eu vou estar Depois de ter um jeitinho De botar esse mago Mas realmente O que me chamou a atenção Foi os demônios aqui Eu espero que vocês Se divirtam Com o que a condomia Estão fazendo Se vocês estão gostando Deixe a sua opinião Aí embaixo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar aquele like E se você ainda Não compartilhou Compartilha Para dar força Valeu? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E foi E aí Tchau 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 Tchau